E aí pessoal, eu sou a Ana Paula, estou aqui para a gente dar continuidade ao curso de aritmética do pote nível 1, com mais alguns probleminhas de álgebra, também envolvendo variáveis, variáveis são cruciais para a gente resolver esses problemas. E a gente vai começar com um problema muito clássico. Olha só, quem nunca ouviu um problema desses aqui? No fim de 1994, Neto tinha a metade da idade da sua avó. A soma dos anos de nascimento dos dois é 3.844. A pergunta é, quantos anos o Neto completa em 2023? Então beleza, claramente aqui, o ano de nascimento dos dois vai ter um papel muito importante para a gente poder resolver esse problema. Então vamos dar nome a eles, né? Então eu vou chamar de, sejam, vou botar aqui embaixo, N o ano de nascimento do Neto E vou chamar de A o ano de nascimento da avó. Então, se o ano de nascimento do Neto é N, da avó é A, então em 1994, qual a idade deles? Então ele vai ter em 1994, ele vai ter 1994 menos N anos, e a mesma coisa vale aqui para a avó. O problema nos diz que em 1994, essa quantidade aqui, né, era a metade dessa de cá, beleza? Então, a gente tem que 1994 menos N é igual a 1994 menos A sobre 2, e aí vamos guardar essa informação. Essa é a primeira coisa. A segunda informação que o problema nos dá é que a soma dos anos de nascimento dos dois é 3844. Então a outra informação que a gente tem é que A mais N é 3844. Perfeito. Então o que a gente vai fazer? Percebam que se a gente pegar essa relação, essa equação, e somar com essa aqui, mantendo até os mesmos lados, né, que eu escrevi nessa ordem, se eu somar essa equação com essa, o valor aqui desse N vai sumir, né? Então, somando as equações, isso aqui, depois vocês vão ver com um pouco mais de cuidado, né, um pouco mais de profundidade, isso aqui na verdade é um sisteminha linear tranquilo de a gente resolver. Então vamos lá, vamos somar as duas equações, e aí somando, ó, vou até fazer, 1994 menos N, se a gente somar com A mais N, isso tem que ser igual a gente somar o que tá do lado direito, né, de cada um. Então vai ficar 1994 menos A sobre 2 mais 3844. E aí, como eu já havia comentado, esse valor aqui de N vai embora, então a gente fica com a equaçãozinha só em A, né? Resolvendo essa equação, deixar pra vocês fazerem os detalhes, né, só em casa, resolvendo essa equação, o valor de A que a gente consegue é 1898, certo? E aí, com isso, usando que a soma das duas, né, dos dois anos de nascimento da avó e do neto é 3844, com isso, a idade do neto, só fazendo, né, o 3844 menos o 1898, isso aqui vai ficar 1946, então, em 2023, o neto vai ter 2023, vai completar 2023 menos 1946, então, o neto vai completar 77 anos. E era isso que o problema pedia, e a gente pode ir pro segundo problema. Então, pessoal, nesse segundo problema que a gente vai tratar agora, né, ele é um problema pra gente meio que desapegar isso, de querer encontrar o valor das variáveis, né? Quando o problema não pede, a gente não precisa se preocupar com isso, e é o que eu vou tentar expor pra vocês aqui na resolução desse problema, né? Porque, olha só, a gente tem uma lista de números reais, não sabemos quantos, tá? Cuja soma dos números que estão nessa lista é 40. Ele diz o seguinte, se você trocar todo o número que está na lista por 1 menos ele, a soma, a nova soma, vai ficar igual a 20. A gente, a pergunta é, sabendo disso, se você trocar os números da lista por 1 mais ele, qual vai ser o valor da soma deles? Então, vamos lá. Vamos chamar de x1, grande, x2, não sei quantos caras tem nessa lista. Então, vamos até xn, certo? Os caras da lista, né? Os valores da lista, tá? O problema diz o seguinte, o problema diz que se eu somar todos eles, eu consigo 40. Então, x1 mais x2 até xn, que eu não sei quantos são, isso aqui dá 40, né? Agora, uma outra informação que o problema diz é, se você trocar cada um deles por 1 menos ele, ou seja, além disso, se eu trocar x1 por 1 menos x1, x2 por 1 menos x2, e assim sucessivamente, até o xn, ele diz que essa nova soma é 20. Então, isso é igual a 20. Vamos ver que informação a gente consegue obter, sabendo dessa primeira, e usando essa segunda aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, quantos uns aparecem? Aparecem exatamente n uns, né? Então, para cada elemento que está na lista, eu vou ter um uns somando. Então, eu vou ter n caras somando. E outra coisa, o que resta, depois que eu junto todos esses uns nesse n, o que resta é menos x1 menos x2 até menos xn, ou seja, é menos o valor dessa soma, né? Então, fica menos x1 até xn, e o problema me diz que isso é igual a 20. Só que o valor dessa soma aqui já me foi dado, né? O valor dessa soma, ele disse que é 40. Então, n menos 40 é 20. E aí ficou bom, porque o n é igual a 60. Bom, mas, para que eu vou usar essa informação, né? Da mesma forma que a gente usou essa informação aqui, foi necessária a quantidade de termos para a gente obter alguma coisa a mais, a gente vai precisar dessa informação quando a gente trocar agora os termos, ao invés de um menos cada um deles, por um mais, né? Dessa forma, olha só como. Se eu pegar cada um desses termos e trocar, na verdade, o x1 por 1 mais x1, o x2 por 1 mais x2, e assim sucessivamente. Ele quer saber o que eu obtenho, né? Mas olha só. Primeiro, de novo, quantos uns aparecem? Aparece a mesma quantidade de termos que eu tenho, que agora eu sei que são 60, né? Então, eu tenho 60 uns, estão somando, tenho 60, e o que sobra fica exatamente a soma dos 60 termos. que o problema já me deu desde o início. Essa soma aqui é exatamente 40. Então, a soma que ele quer que a gente descubra, 60 mais 40, é 100. E aí, a gente fecha esse problema. E aí, a gente fecha esse problema. E aí, a gente fecha esse problema.